o que? é o que? o apelido dele agora é Furão galera Furão não, Furão não é seu puto Furão mesmo, e pronto esse raparilho da festa pode chamar não, não estou nem aí o que é que tu está dizendo aqui? o que tu está reclamando de hoje? sabe o que? deu uma foto cadê? sim, o que é? cadê o que? ó não esteja aqui no espaço não ai disse que é trabalhador esse serviço aqui, está do mesmo jeito as plantas aí o mato está cobrindo tudo aí essa porra está o que? está cobrindo tudo essa festa aí está cobrindo porra nenhuma tá, tá aí eu dei um veneno apestalhado veneno me matou nessa festa e esse amarelo aqui é o que? amarelo ali é o que? nem veneno não está aí amarelando aí cadê? cadê? aí ali, ali tu sabe o que é a cor amarela? isso ali ó ele morreu porque ele já estava morto ah quer dizer que esse aqui morreu porque ele já estava morto também estava, tudo isso ah é aquele lá do canto lá porque ele já estava morto também estava morto, tudo isso aqui eu vou deixar esse pedaço, estou ajeitando aqui esse pedaço aqui ah para quando é perto do São João eu orar a minha burra e plantar o menino para comer no São João né eu não quero não eu quero ver a espiga de mito lá daqui e tombar aqui por que? porque ele não tomba tomba esse bloco aqui eu vou fazer um quartinho ali para você o que? onde era o tanque ali? eu vou fazer um quartinho para você vir morar aqui eu me lembro eu morava para você dar uma beciga dessas bicho frio, miserável da água de serena aqui igual por que? por que eu sou ruim? ah não, não eu vou fazer um quarto para tu, eu sou ruim menino ó aqui tem mil bloco aqui ó tem mil bloco aqui ó tem mil bloco aqui ó lá o outro lá aonde? lá na ponta da cancela lá o outro lá não eu não sei nem do jeito aqui meu amigo que aqui tem mil bloco eu estou de bloco caído aqui eu estou de bloco lá tem homem tem homem eu vou largar um bloco na cabeça da peste dessa ai aqui tem mil bloco você sabe o que eu vou fazer? vou fazer um barraco ali ó levantar ali parede lá onde é meu tanque fazer uma parede e fazer um galpão galpãozinho por que? por que ali eu boto sua cama do lado e boto minha bagaceira do outro entendeu? vai te machucar fica uma régua tu não quer só viver aqui? ai ó ali já tem umas ceirinha que é pouca que? mas dá para ele cobrir seu lado ele cobrir o lado que você vai dormir e o outro lado deixa aberto para eu botar minhas coisas por enquanto cobrir o que? deixa entrar uma bomba, veneno a roupa velha, cueca o que não tiver ali prestando mais cueca eu vou limpar aquele quarto ali vou ter que fazer um quartinho aqui para eu botar a bagaceira a cueca você vai para a casa ficar três quartos a cueca que você vai me dar hã no meu quarto, me deixa no cu mas que palavra é essa rapaz eu ó hã eu vou espiar direito tu vai para onde gongonha? porque ele estava morto ó estava morto não ai tem ver mesmo, tu pega bota na boca agora hã tem ver mesmo sim eu 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 estava morto não abestalhado eu vou fazer roçadeira roçar para que? para ficar o toco? você roça e fica o toco a criança ou tu mesmo com esses pés de mata babuxa ai ai pisa em cima e fura o pé ah que a porra é que eu vou arar meu filho, depois os caras na burrinha ai vai fazer o quartinho lá ó a burrinha está com a pé na roça doente está não está ela está apiada já disse que ela não pode nem beber água no açude não bebe porque não quer a pé está rochada na porra não, não tem porra de pé nenhuma rochada não não está no que? não está de jeito nenhum olha onde esse dedo foi agora eu quero saber que buraco foi esse aqui que fizeram na tua cabeça o que? olha mostra aqui mostra aqui cá não, fique quieto olha o rombo, isso aqui foi uma tesoura olha tu está evitando de cortar o cabelo é? o que? tu? o que? tu está evitando de cortar o cabelo era para cortar mas não cortou e esse buraco aqui? que já era nascença isso o carnaval está chegando, está mandando nós pintar o cabelo ah que lá ai gente, o meu vou pintar de rosa pinto, pinto eu não pinto o meu tem que pintar para a galera ver oxe que galera eu vou espiar na direita olha, escuta lá vai ficar grande o galpão está vendo o galpão lá vou fazer assim três paredes, vai pegar olha três paredes duas assim e uma assim ai dá ai para a sua garra hã? para você vir morar ali na casinha para colocar um para o seu mercado é? não, eu vou botar uma casinha um quartinho para você ah, vai ficar com o teu quarto porra tu não quer não? quero não ó é bom, tu fica aqui todo dia bem cedinho nós faz logo vídeo o que? para nós fazer vídeo todo dia eu estou caminhando com o meu pé para andar no muro sim, mas depois você caminha você tem que vir para nós fazer vídeo ó, o outro quartinho aí como é que está primeira já está vendo? não estou vendo nada feito aí não estou vendo não, tu está cego reboquei tudo para o lado de fora para o lado de dentro o que? tudo rebocado aí meu filho é o quarto de menino hã? é o quarto de menino aí quarto de que? de menino o quarto ali dá dois de o teu esse quarto aqui não quero saber de quarto não quero mais vou acabar com esse negócio acabar com o negócio você que vem enchendo meu saco seu filho de uma égua só tem um coqueiro que está morrendo o tamanho de que? um coqueiro hã? um coqueiro não tem coqueiro morrendo nenhum aí não ai tu vem aqui só para encher meu saco hoje foi essa peixe aí galera vai passar o dia aqui então já vamos embora agora sabe onde eu vou? hã? está meu feijão ali tu vai espiar teu feijão? vou ó, está com o teu feijão está com o teu fulô desse tamanho já ah, mentira porra estou ali dizendo que o feijão você já está botando o seu fulô eu quero ver essa fulô é, você está atrás dela eu quero ver aqui ela, aqui ó a que? a fulô ah, vai para a porra ah, onde é que eu vou ver essa merda? ah, gente o que é que está bravo? deixa com essa merda no meu pé do ouvido apoi tchau vá com Deus Nossa Senhora viu? hã? vou mandar para ocupar um negócio para ele hã? para acabar uma coite de roca na minha porra que coite de roca porra nenhuma deixa de co... onde é que tu pega mais um boi? o que? você não pega mais um boi vou pegar na... ni rabudo você vai pegar no jumento na rabudo? olha para ali, diga ali que eu quero ver eu vou pegar esses boi tudo de ni rabudo e é? é se tu pegar um boi correndo atrás de rabudo né? eu faço tua casinha bem ligeirinha ali teu quartinho a pessoa vai pegar para sair? é porque tu mora aqui todo dia pensando em deixar um prato de comida para tu amanhã vai começa logo não, mas eu quero ver você pegar logo o boi ah, porra você vai ver eu duvido esse boi sair eu vou pegar na tua burra na minha? não, você disse que ia pegar no jumento a burra pega que é no troito o que? burro anda jumento não anda não jumento só tem duas coisas peidar pular e rinchar e baixar o pescoço e aí dentro? não é não escutem é? chega no carnaval é? essa semana dessa semana para outra não, já terminou o carnaval não, começou agora já terminou o que? o jumento eu pintei o teu jumento está lá embaixo eu vou mostrar para a galera aí daqui para sábado eu estou mostrando para vocês como é que o jumento dele está pintado pintei o jumento todinho pintei de rosto pintei de vermelho pintei de amarelo pintei de rosto puxou o negócio desse? pintei tudo puxou o negócio para fora para aquele chapéu? não, o chapéu deixa para tu pegar viu? olha, eu vou deixar de comer essa bolha eu não sabia aí aí a galera está pedindo para mostrar o jumento a você como é que o jumento está que é? será que tu vai ficar bravo quando tu ver? o que? o jumento todo pintado não quero ver aí a galera disse olha João, você pinta o jumento e pinta o dono do jumento também para ficar os dois da mesma cor o jumento e o dono entendeu? aí eu vou fazer sábado eu estou soltando o vídeo aí para a galera pintando o jumento sábado é você vai pintar o que? o que? eu vou pintar vou deixar de comer essa bolha vai aí eu tenho que pintar mas aí depois do vídeo que deu um aparelho eu tenho que pintar eu tenho que fazer o que a galera manda chega já pois é isso aí galerinha se inscreve no canal compartilha deixa o like e comenta quem não for inscrito no canal se inscreva ativa a notificaçãozinha dos vídeos da gente não é Lopim? e deixa o dedo para a gente ter explodido é isso aí tamo junto obrigado tchau tchau